Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Forn, sempre bem-vindo a mais um vídeo, onde estamos de volta com o Trollf e sábado, sexta-feira teve o live stream dos desenvolvedores. Novamente estava, na minha opinião, os melhores que interagem, conseguem interagir com a comunidade, que é obviamente o Avarin, o Big Boss, ele sempre está presente lá agora, o Adam e o Ted que fica jogando, então... É porque eu já acostumo, tanto que eu acostumei, quando eram os outros parece que eles ficam meio travados, então sempre quando o Avarin está presente ele dá spoiler de muita coisa, então vamos lá. Não teve muita coisa nesse, porque eles citaram que eles estão fazendo alguns testes internos e se eu não me lembro, se eu me lembro no último update, acho que eu citei, que eles... eu citei não, eles falaram que seria o seguinte, que eles iriam fazer testes internos do PVP nessa sexta, então hoje é sexta, mas eles não citaram nada do PVP ainda, mas crio que testes internos, então... mas infelizmente eles não deram nenhum spoiler do PVP, não faço ideia se eles vão fazer surpresa, tipo, vai sair do nada, eles vão anunciar, mas eles falaram que eu estava fazendo testes internos e semana passada eles falaram que esses testes internos que eles iriam fazer do PVP, então ligando as coisas é o PVP, né? Primeiro de tudo, eu não vou ter muita imagem para mostrar para vocês, mas... não é uma imagem interessante, mas acho que eles dizem que a única que eles mostraram de spoiler e que eu possa mostrar para vocês, que na verdade foi a única que foi mostrada, é a nova tela de bem-vindo, que eu acho que já deve estar no PTS, que é essa que vocês estão vendo na tela, que é o seguinte, então vai vir dois bônus na semana que vem, a princípio, né? Que seria o seguinte, o pescado duas vezes mais rápido, que já tem na tela de bem-vindo atualmente no Trove, então eles não... eles simplificaram, mas eu acho que é meio óbvio, né? Você vai pescar duas vezes mais rápido, então vai vir o peixe mais rápido, então você vai conseguir pescar mais, então para quem quer conseguir a asa, um bônus, você vai conseguir na metade do tempo, e além disso, eles vão dobrar a quantidade de bônus de Dragon Souls diária, então você ganhava uma, você vai ganhar duas por dia, e o dragão, ele vai acabar em duas semanas, tá? Não em uma, mas sim em duas semanas. Então, daqui duas semanas, então semana que vem vai entrar esse update, então, aí, até acabar, você vai ganhar o dobro de Dragon Souls, e quando virar o próximo dragão, esse dragão, eles citaram que vai ser criado pela comunidade, ou já foi criado, eles já escolheram, mas não falaram qual, e junto com o novo dragão, vai vir, lembrando daqui duas semanas, hein? Vai vir em todas as caixas do Aventureiros, vão dropar novamente, todas, inclusive as antigas, vão ser todas as caixas do Aventureiros, vai dropar, e como vocês estão vendo, vai dropar numa chance de três vezes maior, então, você vai, todo mundo vai poder pegar todas as montarias antigas, o que é excelente, porque as primeiras, todas as montarias antes do Kami, eu não tenho nenhuma, então, vai ser muito bom, vai ser muita montaria pra pegar, tem montaria muito da hora, eu particularmente gosto das primeiras, daqueles dois elefantes, e eu não tenho eles, vai ser muito bom, e mais o dragão, putz, vai vir coisa pra caramba, vocês estão vendo na tela ali, também, o lote do Baú do Caos, vai voltar os Tauros, que eu também não tenho, então, bastante coisa que eu não tenho, acredito que muita gente não tem, né, mas eu vou, com certeza, buscar esse Tauros, os dois, que eu não tenho nenhum dos dois, e vou buscar as caixas do Aventureiros e o novo dragão, tudo junto, caraca, muita coisa, hein? Vamos lá, o resto, essa foi a única spoiler visual que eles deram, o resto foi só falando, então, se eu perder alguma coisa, porque eu tentei ver, o Tauros não postou nada até agora, e, então, como foi muita coisa falando, eu, com certeza, vou deixar passar alguma coisa, porque é difícil entender ter as pessoas falando, mas o meu inglês não é lá tão bom, mas eu tentei pegar o máximo possível, eu revir umas duas ou três vezes, então vamos lá. Eles citaram que eles pretendem fazer mais eventos, esses eventos semanais, assim, como, por exemplo, teve o bônus de XP antes do Lunar Lancer, eles vão lançar esse de pescar mais rápido, dobrar as Dragon Souls, tal, eles querem fazer mais eventos, assim, isso é ótimo, porque toda semana você tem alguma coisa nova, muito bom. Alguma coisa que eles citaram, que eu peguei bem por cima, foi, uma coisa não, essa é a espécie que eu vou falar pra vocês, que é o seguinte, você poder comprar novas Cornerstones, então ela meio vai ficar salva, então, você vai ter designs de Cornerstones salvo, ou algo do gênero, não foi muito a fundo nisso, mas, não contem com isso ainda, isso vai demorar, mas foi uma coisa que eles citaram, os bosses da Shadow Tower não vão ser nerfados, não vão ser nerfados, não vai ficar mais fácil, mas, tiveram uma pergunta que era o seguinte, se você vai conseguir drops, matando o boss da Shadow Tower, e, na verdade, eles falaram que sim, que existe um bug, ou seja, já deveria estar dropando coisas, como, acho que montarias, não sei o que mais dropa, mas, acho que eles estão montarias, não sei se existe mais alguma coisa, mas, vai dropar alguma coisa única, de cada boss, então, já deveria, lembrando, já deveria estar dropando, existe um bug, então, provavelmente, nessa terça, eles vão consertar, e talvez, novas montarias, e vai ter um motivo a mais, para fazer a Shadow Tower, mas, não vai ser nerfado a Shadow Tower, os bosses em questão, é, perguntaram novamente, sobre a pescaria no plasma, eles responderam que, ainda está sendo feito, então, logo vai vir, mas, não creio que vai vir nesse update, nesse update dessa terça agora, e, uma coisa muito importante, que knockback, que knockback, é uma coisa muito chata, ninguém gosta, ninguém, usa, busca, ter esse status, knockback, e, eles perguntaram sobre isso, eles falaram que, eles sabem que, que o knockback é um problema, ou seja, é, totalmente, não popular, com todo mundo, então, eles vão retirar, o knockback, não sei, se é na certeza, mas, isso vai acontecer logo, eles vão retirar, o knockback, e criar um sistema, de dano, por tempo, então, eles vão transformar, o knockback, em algum outro status, que auxilia no seu dano, provavelmente, por causa da Shadow Tower, então, o knockback, vai virar algum status, que dá um buff, no seu dano, não sei exatamente como, mas, muito obrigado, então, o knockback vai ser retirado, stability também, deveria, eu não sei se stability, vai ser retirado junto, porque, o knockback, é o, é o quanto você, se bater no inimigo, o quanto ele, sofre, é o quanto ele vai pra trás, né, ou voa, entre aspas, então, stability, seria o status contrário, do knockback, que, por exemplo, é, você não sofrer, o knockback, então, quando o inimigo te bater, você não, você não vai muito, pra trás, você não vai pra trás, então, eu acredito que um status, depende do outro, não sei se stability, vai ser retirado também, é provável, mas, vamos ver, né, isso é uma ótima notícia, é, eles citaram também que vão, vai ter um evento de Halloween, acredito que costumes, ou faces, é, chapéus, essas coisas, vão vir no evento de Halloween, não sei quando isso vai ser, é, a nova classe, já está sendo feita, uma ótima notícia, né, então, mas, vai demorar ainda, sei lá, acredito que deve demorar um mês e meio, dois meses, pra ver eles lançarem a nova classe, talvez, de um mês a dois meses, pra vir a nova classe, então, vai demorar ainda, eles só citaram que já estão sendo feitas, que ela já está sendo feita, mas, não deram spoiler nenhum, é, o que mais, eles citaram que, se você for no PTS, eu ainda não testei isso, mas, se você for no PTS, é, o chat está bugado, e, perguntaram porquê, eles falaram porque, eles estão testando um sistema de abas, no, no chat, então, eles até brincou que é um, eles estão mexendo, é, conforme, a galera está usando, né, então, eles não desativaram, então, é, é por esse motivo que o, o chat do PTS está bugado, então, cara, isso vai ser excelente, eu não sei como vai funcionar, mas, putz, vai ser muito bom, porque, o chat, pelo menos, pra mim, é, tá ficando muito descontrolado, sério mesmo, parando, tá ficando muito descontrolado, é muito whisper, chat do trade, clube, chat do mundo, chat global, por isso que eu não gosto, não, eu, por isso que, cara, quando eu vejo alguém flodando, minha lista de ignorados já está bem grande, cara, quando, principalmente no chat, no chat do trade, e no chat global, muito, é incrível o tanto de gente que eu ignoro por flood, não ignoro, eu reporto, né, se você clicar com o botão direito e reportar, você ignora e reporta automaticamente por flood, porque é muito, cara, eu odeio isso, velho, principalmente no chat do trade, acho que ninguém, ninguém mais sabe, mandar mensagem uma vez só, o cara tem que mandar mensagem 10 vezes seguidas, nossa, velho, tipo, isso tampa todo o meu chat, então, é horrível, minha lista de ignora está gigante já também, então, acredito que essas tabias vão salvar a minha vida, porque está ficando difícil, mas, vamos continuar, o que mais que vai vir? é, perguntaram também, se eles pretendem retirar aquele bug, entre aspas, da movimentação do barco, caso você não conheça, acho que, não lembro se eu citei, acho que eu nunca citei em vídeo, ou deve ter citado muito por cima, que é o seguinte, o barco, ele acho que é o, digamos, a montaria, não montaria, mas ele é a coisa que você consegue ter mais movimentação, por exemplo, o barco que eu uso, ele tem 140 de move speed, e a asa, as asas normais, tirando aquela asa do Master 10, tem 90, tem 95 de move speed, então, você fica rápido pra caramba com o barco, e um bug, que existe, entre aspas, bug entre aspas, que é o seguinte, se você pular, apertar pra usar o barco, e ficar, por exemplo, pulando e usando o barco no ar, você se move muito mais rápido, do que andando com montaria, ou com a asa, então, eu faço isso sempre, se vocês, às vezes, jogaram comigo algum tempo no Joy, principalmente em challenge, agora não, porque eu não estou fazendo muita challenge, mas, eu sempre, quando eu vou, quero chegar rápido nos lugares, eu uso isso, então, eles falaram que, eles não pretendem tirar, porque isso não incomoda eles, mas, ele, ele falou que não pode garantir, que isso vai existir pra sempre, então, provavelmente, algum dia do jogo vão tirar, mas, isso não é uma coisa que, é, tanto pra gente, né, é um bug que não, é quase que um, eu, eu chamo, não chamo de bug, eu chamo de técnica avançada de locomoção, então, não é um bug, é uma técnica avançada de locomoção, então, eles falam que, eles não garantem que, vai ficar pra sempre, mas, por enquanto, vai ficar aí, eles não, nem incomoda eles, né, e nem a gente também, né, é, perguntando também, se vão existir mais blocos interativos, como, algum sistema de pistões e eletricidade, acredito que o cara, a pessoa que fez a pergunta, deve ter comparado com o Minecraft, né, que, sistema de pistões, redstone do Minecraft, eles vão fazer algo parecido aqui, é, eles falaram que, por enquanto não, eles querem, eles estão trabalhando, nessas coisas de, construções, porque, o principal deles, eles não querem deixar, fazer com que isso, deixe o computador, drop FPS, né, deixe o computador, as pessoas lentas, é, perguntaram também, se vai ser possível, é, forjar o anel, né, aumentar o nível do anel, e, trocar os desastres do anel, eles falaram que, eles também estão trabalhando nisso, que isso não vai vir, nos próximos updates, mas, é algo que eles vão mudar, essa coisa do anel, é, caso você não saiba, hoje, só é possível pegar anel, por exemplo, qualquer anel, né, só é possível, você fazer a caixa no Minecraft, e dropar, e pegar na sorte, por exemplo, do Shadow, para você pegar o anel Shadow 4, você precisa ter muita sorte, então, é bem chato de fazer isso, então, esse sistema vai mudar, mas, não vai vir, tão, tão rápido, assim, essa mudança, não vai vir nos próximos updates, mas, ainda bem que, isso vai ser alterado, né, eles falaram, algo como, é, as pessoas famosas, entre aspas, no Trove, como streamers, é, e caras que contribuem, criando itens, é, se seria interessante, se a gente queria, eles perguntaram para a gente, se a gente queria, que eles criassem um sistema, por exemplo, de a pessoa assinar o seu item, é, é interessante isso, eu não sei como isso vai ser feito, mas, é, não sei se eles vão colocar isso, mas, é interessante isso, é uma coisa que eles citaram também, uma coisa importante, não importante, mas, engraçada, que aconteceu, foi o seguinte, perguntaram algo, alguma, pareciam com aquelas perguntas dos, dos itens, da eletricidade, dos pistões, que é o seguinte, se vai ser possível, craftar aqueles turrets, aquelas torretas, que são, aquelas coisas que saem fogo, aquelas armadilhas, em geral, que saem fogo, etc, se vai ser possível, se eles vão colocar uma maneira, de se craftar isso, eles falaram que, provavelmente não, pelo menos não, no momento, por causa dos VFR, por causa dos efeitos, porque, aconteceu o seguinte, em algum dia, acho que não faz muito tempo não, teve um, em um dia no Trove, teve um bug, que em um curto período de tempo, você conseguia pegar, tudo que você desconstruia, nas dungeons, por exemplo, se você fosse, se você tentasse desconstruir, aquele, aquele, negocinho que sai fogo, você conseguia pegar ele, no seu inventário, e colocar onde você quiser, no seu clube, na sua casa, então, nesse pequeno período de tempo, muita gente pegou esses torrents, e, criou, torres gigantescas, de fogo, e isso, baixava o FPS, de todo mundo, então, eles acham legal, tipo, as construções, que podem ser feitas, com isso, mas, por conta dos efeitos, né, disso que você, as pessoas, se juntar muito disso, vai, crachar o, é, vai crachar o server, né, vai abaixar muito o FPS, então, eles não pretendem fazer isso, pelo menos, não, não no momento, é, eles citaram por último, acredito que por último, talvez, deixaram alguma coisa passar, mas a última coisa que eu peguei, que eu acho interessante falar pra vocês, que é o seguinte, eles falaram que, pros criadores de vídeo, como eu, os criadores de vídeo, ou streamers também, eles querem adicionar, alguma coisa relacionada a câmeras, pra, não sei, alguma coisa relacionada a câmeras, que a gente possa ter acesso, não sei se acesso, ou não sei se, todo mundo tem acesso, ou a gente tem acesso, mas enfim, eles querem adicionar, algum mecanismo de câmera, só que, eles estão com um pouco de medo, de liberar, e crachar o servidor, não sei, qual o sentido de liberar a câmera, com, se ocupa tanto o servidor assim, mas, eles falaram que eles querem melhorar, de alguma forma, isso, então, eu acho que foi isso tudo, então, no próximo update, não teve muita coisa, né, não dá pra saber direito, tudo que eu falei, não dá pra saber se vai vir, no próximo update ou não, mas, enfim, no próximo update, o que vai vir, que é certo, é pescar duas vezes mais rápido, e, vai ter o dobro de, Dragon Souls diárias, você vai ganhar duas Dragon Souls diárias, no bônus diário, e não uma, e, é só isso, eu acho, vai mudar as coisas do Bola do Caos, não sei, cara, pra eles, ó, pra eles não falarem nada, eu conheço, eu já conheço um pouco eles, então, pra eles não falarem muito, quase nada, nesse update, é que eles estão testando alguma coisa grande, então, sei lá, nova classe, algum evento grande, não sei se Halloween, PVP, eles estão testando coisas grandes, então, se eles não falaram quase nada, nesse update, foi sério, eles mostraram apenas essa tela, nada, eles não mostraram mais nada, eles mostraram essa tela, que passou no vídeo, ou tá passando ainda, que é essa tela de bem-vindo, das coisas novas, e não falaram mais nada, então, se não teve quase nada, é porque eles estão testando coisas grandes, então, esperem, nos próximos revistos, tem coisas grandes chegando, é, não tenho certeza, mas eu acredito que, espero que, nessa terça-feira, seja consertado, esse bug, da Shadow Tower, então, espero que, até terça-feira, a partir de terça, você consiga, matar o boss da Shadow Tower, que é extremamente difícil, eu vou fazer um vídeo, falando da Shadow Tower, que é extremamente difícil, você ter alguma recompensa, dropar montaria, alguma coisa do gênero, então, é isso, acho que, deu pra falar tudo, não teve muita coisa, então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, é muito importante se avaliar, porque, esse é um dos vídeos, que me dá mais trabalho, porque, principalmente hoje, hoje é que foi o dia, que está me dando mais trabalho, porque eu não tenho muito conteúdo, para mostrar, tudo, eu tive que prestar muita atenção, em entender, e, é difícil, então, por favor, deixe seu like, não esqueça disso, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, me sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter, ambos é Força, e XDS, aparecem em toda a final do vídeo, tem os links na descrição, na descrição, tem toda a minha playlist, incluindo a playlist de Trove, nós estamos também, com uma série de Evolende 2, está saindo todo dia, às 8 horas, está muito divertido, faz referência a diversos jogos, com certeza, você vai se identificar com um rum, está quase um episódio, é quase um jogo diferente, então, é um jogo muito legal, de você mostrar, está saindo todo dia, às 8 horas, tem a playlist de Evolende 2, na descrição também, e, nós estamos chegando perto, do episódio 100, do vídeo número 100, e vai ter, eu não quero dar muito spoiler, mas, vai ter alguma coisa especial, especialmente para vocês, então, esperem, vídeo 100, vocês vão gostar, com certeza, do que vai vir, eu não quero citar nomes, e falar, mas, vai chegar alguma coisa especial, no vídeo 100, aguardem, e é isso, muito obrigado, todo mundo que assistiu, valeu, falou, até o próximo vídeo. SIGO!